Fala galera, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu gostaria de estar passando para vocês dicas e cuidados com a pimenta malagueta. Então vai deixando aquele seu like e vamos seguindo com o conteúdo que está bem interessante. E para começar, vamos falar sobre a recomendação do vaso. Eu te recomendo para cultivar pimenta em vaso, um vaso de no mínimo 3 litros, por volta de 8 litros ali o recomendado. Mais que isso, eu não vejo muita necessidade. A próxima dica para você é que você fiscalize como está a sua planta. Você vai olhar, pelo menos uma vez por semana, como está debaixo das folhas e também como estão as folhas de modo geral. Se você começar a perceber que algumas folhas estão mais amareladas, estão muito murchas ou que apresentam problemas, fique atento que está na hora de tratar. Em questões de rega, é importante que você regue para manter úmido. Então você pode fazer uma rega por dia, desde que você não faça exageros. A pimenta não gosta de encharcamento e também não é interessante que você deixe a pimenta com a terra seca por muito tempo, pois assim a planta vai sofrendo aos poucos e pode te trazer problema. É importante que na hora que você vai fazer o plantio da pimenta, você já coloque na sua terra os adubos necessários para que sua pimenta cresça e tenha um bom desenvolvimento. Você pode fazer tanto com esterco de galinha, humus de minhoca, como os adubos que você tem aí na sua casa. Como a pimenta vai produzir para você várias vezes as pimentas, é interessante que uma vez por mês, ou a cada 40 dias, você acrescente um pouco de adubo, assim como eu mostro. Ali eu estou colocando meio copo de humus de minhoca por cima para estar repondo os nutrientes. Para terminar, a dica mais importante que eu considero, que é a questão da luz que vai bater na sua pimenta, sim a luminosidade. É importante que no mínimo a sua pimenteira tenha 4 horas de sol batendo direto. O recomendado é entre 6 e 7 horas. Menos do que 4 horas, você vai ter pouca produção, inclusive pode nem ter produções e a sua planta pode definhar caso você já compre ela pronta. Bom, e esse foi o vídeo das dicas da pimenta malagueta em vaso. Se eu te ajudei de alguma forma, considere retribuir com o seu like, fazer um comentário abaixo e caso seja novo, considere se inscrever no canal. Quem passou as dicas para você foi o Miguel. Aquele abraço e eu te encontro no próximo vídeo.